Olá, pessoal! Nesse vídeo nós vamos estar conversando sobre o campo harmônico básico maior e suas relativas no tom de Si maior. Bom, pessoal, é muito importante a gente entender que cada acorde maior vai ter também uma relativa menor, que vai ser sempre a sexta nota a partir da nota que dá nome ao acorde maior. Então, no caso do acorde de Si, é só eu pensar na nota Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Como na escala de Si maior o Sol é sustenido, então a relativa de Si maior vai ser o Sol sustenido menor. A mesma coisa com o acorde de Fá sustenido maior. Eu vou fazer a mesma continha, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Então, a gente descobriu que o Ré é a sexta nota a partir do Fá. Como na escala de Si maior o Ré sustenido, então a relativa de Fá sustenido maior vai ser Ré sustenido menor. A mesma coisa para o acorde de Mi maior. É só a gente fazer essa mesma analogia que a gente vai descobrir que a sexta nota de Mi vai ser o Dó sustenido. No caso aqui, então, a relativa de Mi maior é Dó sustenido menor. Então, a sequência dos nossos acordes vai ficar Si, Sol sustenido menor, Fá sustenido, Ré sustenido menor, Mi e Dó sustenido menor. E o ritmo que a gente vai usar vai ser o ritmo de Pop, que vai ficar assim, então. As duas mãos juntas e a mão direita, que vai sustentar, enquanto eu toco a segunda vez, a mão direita. É muito importante a gente saber que a mão esquerda toca sempre o baixo, ou seja, a nota que dá nome ao acorde que eu estou fazendo com a mão direita. Então, vamos ao nosso exercício. Vai ficar assim. Vamos ao nosso exercício. Um bom ensaio, pessoal! Um bom ensaio, pessoal!